O que é isso? Pra onde vamos eu não sei e digo Escolhe você, que eu já cansei de escolher Só de olhar pra sua cara eu sei Que o termômetro vai soar E não me creia que esse papá E não me creia que esse papá E não me creia que esse papá E não me creia que esse papá